Olá amigos ou irmãos, eu estou aqui com um nó entalado na minha garganta de tanta indignação. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, vem procrastinando, vem adiando, vem empurrando pra sabe Deus quando fazer acontecer a sabatina do doutor André Mendonça que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Bolsonaro na vaga do Terrivelmente Evangélico. Tem algo muito estranho acontecendo, pessoal. Nada se fala publicamente, mas os corredores do poder que tem ouvidos e vozes eu soube que já há uma espécie de acordo pra não aceitar o nome do doutor André Mendonça. Eu tomei conhecimento que já existe inclusive um outro nome no páreo. Eu só gostaria aqui de fazer uma pequena observação. Na verdade duas, não. Na verdade três observações. Primeiro, quem prometeu o ministro Terrivelmente Evangélico foi o presidente Bolsonaro e ele tem palavras. Segundo, quem pode atestar que alguém é Terrivelmente Evangélico ou não são apenas os líderes evangélicos. A esmagadora maioria destes líderes apoiam um nome, André Mendonça. E a terceira e última observação. Em não sendo o nome do doutor André aprovado na sabatina do Senado, a palavra do presidente Bolsonaro não perde a eficácia e a promessa não acaba, pois a cadeira continuará pertencendo a um Terrivelmente Evangélico. E este, seja quem for, só poderá ser reconhecido se for atestado não por A, não por B, não por partidos políticos, mas pelos mesmos líderes evangélicos que representam mais de 40 milhões de brasileiros e nós, evangélicos, acreditamos no presidente Bolsonaro. Sabemos que ele tem palavra. Estamos ansiosos para que essa história se desenvolve, para que nos próximos dias tenhamos esta palavra do presidente cumprida. Então eu deixo aqui apenas essa observação. Cuidado, cuidado com o que estão fazendo, porque nós evangélicos não somos palhaços. Um abraço a todos.